Pronto, Frank? Estou assistindo, ele não precisa nem ver o vídeo Os vizinhos estão assistindo Mas é um sonho que a gente tem A gente vai contar bem baixinho Só pra vocês, tá? De um dia A gente conseguir morar numa casa Com privacidade Tipo o apartamento de Itapema, talvez Assim, com aquela área gourmet Churrasqueira na varanda, quem sabe, né? Airbnb, se quiser falar com a gente Estamos aceitando Sensacional demais, tá gente? Oi gente, tudo bom? Oi gente Nós estamos aqui hoje Porque conforme a gente falou lá no Instagram A gente vai falar pra vocês As nossas 5 metas pra 2021 E aí pensando sobre isso Eu resolvi fazer esse vídeo junto com o Franquinho Pra eu falar 5 metas, ele falar 5 também E a gente inspirar vocês Aí do outro lado A pensarem sobre metas possíveis Metas que vocês, que dependam só de vocês Que vocês possam cumprir E se esforçar pra cumprir Nem sempre é fácil Mas vamos fazer de tudo pra conseguir conquistar Buscar e conquistar elas, né? É isso aí Então quem começa? Tirar paraíba 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 Aí Ganhou Paraíba Então o Franquinho começa Meta número 1 do Franquinho Meta número 1 Vamos buscar inglês Sempre tive vontade de falar alguma coisa Às vezes assim Sim, eu entendo algumas coisas Sem falar algumas palavras Mas eu quero começar a tentar falar mais fluente Então Estudar Estudar inglês Certo Todo mundo já vai adivinhar Porque eu já falo isso desde que eu criei o canal Mas dessa vez vai dar certo Vai sim Porque eu vou ter ajuda extra Que é emagrecer Em 2021 A minha meta número 1 É perder peso É ganhar mais saúde Eu tive muitos problemas de saúde Que eu nunca tinha tido, né amor? Esse ano de 2020 Eu tive muitas consequências Assim que Eu sei que o sedentarismo Os maus hábitos Colaboraram Para eu ter alguns problemas de saúde A minha autoestima Já não é lá Aquelas coisas E está no pé Então assim Minha meta número 1 Que eu sei que depende de mim É emagrecer E eu vou estar aqui apoiando Até porque vocês sabem também Como Eu passei Teve uns dias aí Que eu fiquei mal Fui no médico A gente fez os exames Falta de ar Então deu Deu algumas alterações Assim O emagrecimento não é só beleza Pela saúde mesmo Principalmente pela saúde Então agora a gente vai buscar Muito isso junto Meta número 2 Aqui Então A minha outra meta É tentar trabalhar Buscar uma meta Para trabalhar Por conta própria Depois aí De muito tempo Trabalhando numa empresa Aí eu sair Como vocês sabem Tem essa vontade De fazer Empreender É empreender Fazer um trabalho Por conta própria E eu vou tentar Buscar uma meta Sobre isso Minha meta número 2 Deixar de ser sedentária Gente sério Em 2021 Eu fui aqui no motor Isso aí Mas ele vai me ajudar também Que a gente vai tirar A bunda do sofá E vamos começar A fazer qualquer coisa Caminhar Virar a cambalhota Na rua Qualquer coisa Nós vamos fazer Mas nós vamos sair Do sedentarismo Porque eu estou No estágio Que eu estou morrendo Eu subo 3 degraus Eu morro Também está muito diferente Não Também Mas o Salomão Também vai Ter que fazer O Salomão está indo no mesmo caminho Então agora em 2021 A família Que deixar de ser sedentária Uma meta para a família Pronto Com a palavra certa Acertei Quem deu muita ideia Sobre isso também A minha sogra É verdade Ela está andando muito Aqui pelo bairro A gente deu um tênis Para ela E a fila Bota o tênis E arrepia Vamos lá Terceira meta do Franquinho Fazer essas mudanças De atividade física Principalmente alimentação Mudança de hábito A gente vai buscar Fazer uma mudança de hábito No geral Que é a alimentação Fazer alguma atividade Então esse é um objetivo Que eu quero buscar Para estar bem Esse ano Com a saúde Ok A hora que fizer Os próximos exames É E o shape também Vai dar De quebra Vai dar aquela melhorada Que todo mundo quer No geral Vai ajudar É bom que as duas metas Que eu falei As duas eu vou ter ajuda A primeira foi emagrecer E a segunda meta Foi sair do sedentarismo Então Ele também quer mudar Os hábitos E comer melhor E se exercitar Então vai acabar me ajudando Então agora eu vou conseguir Sim A gente está juntos Nessa A minha terceira meta É viajar Se tudo der certo Né Esse ano Se as coisas tiveram melhores Viajar para Itapema Que é o meu lugar favorito Até agora no mundo É aquela cidade Eu me apaixonei por lá Santa Catarina A gente foi o ano passado Nas férias do ano passado Em junho do ano passado E passamos dez dias lá E foi maravilhoso Mas não foi do jeito Que eu queria Porque eu ainda estava Trabalhando Na HP Então foram dez dias De férias Mas trabalhando Porque como vocês sabem É verdade Porque eu estava de férias também É Mas assim Eu estava realmente de férias Eu saia com Salomão Às vezes eu ia buscar alguma coisa Voltava Ela estava às vezes no computador Porque o serviço dependia só dela Porque não tinha com quem Ela deixar o serviço Não dava para ficar parado Então eu não aproveitei como eu queria Sabe assim Eu acordava A gente falava assim Vamos em tal praia Ou vamos em tal lugar Mas eu já ficava Tem que levar o telefone Na empresa Aí ficava toda hora Olhando o WhatsApp da empresa Aí toda hora o telefone toca Aí toda hora Batia um e-mail Aí vamos voltar A gente precisa voltar Porque eu preciso botar um pedido Então assim Foi meio angustiante Mas eu fico imaginando Como deve ser voltar Para esse mesmo lugar Que eu amei tanto De uma forma mais leve De uma forma mais livre Então assim Eu quero muito Em 2021 Visitar de novo Itabema E o bom É que a gente Vai conseguir voltar E tá os dois de cabeça Muito tranquilo É Isso aí Acho que vai ser a melhor coisa Então Quarta meta do Franquinho Gente É uma coisa que eu gosto muito Que eu sinto muita falta Eu Há um tempo atrás Eu tinha uma moto Bem aquela moto Uma motoquinha Uma Que era a minha scooter A Burgum Mas eu amava ela E eu acabei passando pra frente A gente tava com a intenção De umas outras coisas E eu também De trocar E não aconteceu E hoje eu sinto muita falta E eu falei pra Carol Que eu pretendo Estar na minha meta De conquistá-la de novo A minha quarta meta É renovar o meu guarda-roupa É renovar o meu guarda-roupa Mas não é por fora não Que pintar de branco Que isso aí Você já sabe O que a gente vai fazer Né, Franquinho Aham, desculpa Agora Agora que você Tá sem aquele trabalho lá Que você usava Com desculpa Que é por isso Que não dava tempo De pintar o guarda-roupa Vai conseguir arrumar lá Mas no guarda-roupa Mas no guarda-roupa Eu adoro Eu falei madame Porque às vezes Mostra nos filmes Das mulheres É Aquele monte Aqueles monte Sacólogos E o marido Carregador Não, vamos fazer assim Eu vou sozinha Compre tudo E quando acabar Você vai Porque coitado Né, o marido É, porque Esse dia vai ser Um dia demorado Como que é aquela frase Mudar a roupa Ah, foi de um amigo meu Que nunca mais Eu vou esquecer Na minha vida E a frase da minha vida Infelizmente Quando a gente Tá acima do peso E a roupa Que escolhe a gente A gente não escolhe roupa É, você usa O que serve Né Eu jamais vou esquecer Bruna Não, não Não, não Se chegar Olhar aquela Que você gostou Experimentar E você se sentir bem Não, é verdade Não tem sensação melhor É, quem já sentiu Isso sabe E a quinta meta Do Franquinho É, uma coisa Mais familiar Assim, eu gostaria De esse ano Poder visitar Muito mais Meus familiares Que moram no interior Que meu pai Moram lá Irmãos E assim Eu tô indo pouco Apesar desse ano Foi muito difícil A gente tá com a esperança Agora dessas vacinas O controle melhor Então assim Que eu consiga ir mais Mais vezes Visitar a família E a minha quinta meta Que tem a ver Com você que tá aqui Assistindo É, eu estar mais presente Aqui no canal Então isso já começou Né, amor Essa série Tô gravando que nem doida Aqui em casa Desde o final do ano Verdade Então essa semana Que já teve vídeo Quase todo dia no canal Né, que eu tô Me dispondo a colocar De segunda a quinta A partir da primeira semana Que é essa aqui Então, até agora Não falhamos Eu acho que se não Tem que me aturar Também É, eu acho que vai aparecer mais A gente vai fazer muitos vídeos legais Então eu quero estar mais presente Aqui no canal Mais e mais e mais Acho que a gente vai fazer uma coisa Mais juntos também As minhas foram Meta 1 Emagrecer Meta 2 Deixar de ser sedentária Peraí que meu celular caiu Pode pegar Meta 3 Viajar pra Itapema Meta 4 Renovar meu guarda-roupa Meta 5 Estar mais presente Aqui no canal Aí o Frenkie vai falar As cinco metas dele Primeira minha Estudar inglês Que eu quero esse ano Segunda Trabalhar por conta própria Terceira Mudança de hábitos Na alimentação E parte física Na exercício Essas coisas Bom A quarta Minha motoquinha, gente Que eu estou assistindo Muita falta E a última Que é a quinta Que é visitar mais A minha família Com a esperança De que seja Um ano muito melhor Eu sei que muita gente Aí pode estar pensando Ai, por que que vocês Não colocaram Na meta Ai, ter um filho Sonho é diferente De meta Não depende da gente Por mais que a gente Faça a nossa parte E tudo E tudo E tal E acontecer tudo Depende Quem dá a vida É Deus É Deus que dá a vida Então não depende de mim Não depende do Frenkie Depende de Deus Então assim A nossa parte É ir ao médico Fazer tudo Que está ao nosso alcance Dentro da nossa condição financeira Dentro daquilo Que a gente pode fazer Mas depende de Deus Então assim A gente que crê em Deus A gente acredita nisso Que a hora certa Deus vai dar E se ele não quiser dar E se ele não quiser dar A gente tem que saber aceitar A vontade de Deus Tem que cumprir Na nossa vida E como eu sempre falo Para as pessoas A gente tem que estar buscando A gente tem que estar Correndo atrás Para alcançar Para vir as bênçãos Como a Carol está falando Uma coisa de Deus Abençoar também Quando a gente está buscando Fazendo o esforço De chegar naquele lugar E também Eu acredito numa coisa Não sei se você vai Concordar comigo Eu acredito muito Na entrega Quando você entrega Uma coisa na mão de Deus Não fica tirando Senhor eu te entrego Olha Eu fiz tudo o que eu podia Tudo o que estava Ao meu alcance Eu fiz Então eu não consigo Fazer mais nada Em relação a isso Então eu entrego Nas suas mãos Seja feita a vontade de Deus E foi isso que a gente fez A gente não fica tirando Das mãos de Deus As coisas que dependem dele Até porque eu também Falo muito para as pessoas Que não é o Deus do impossível Então sim A gente tem que fazer O que é possível Quando chegou naquele ponto A partir daquele ponto Não é mais na tua mão Aí é o Deus do impossível Então você vai entregar Como a Carol diz Você vai orar a Deus Entregar na mão dele Falar Deus a partir daqui Só depende de você E entrega na mão dele Se for da vontade dele Que ele faça no tempo dele Se não for da vontade dele Que a vontade de Deus Seja a nossa vontade também Que Deus coloque no coração A vontade dele Então a gente entrega Coisas que dependem de Deus De um milagre Enfim Nas mãos dele Confia E não mais ele fará É isso Depois dessa palavra É No final aí Bonito Dessa palavra Que nós ministramos Aqui agora Ministradores aqui Isso A gente vai se despedir Que o vídeo já ficou longo Um beijo pra vocês Muito obrigada Por assistir Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Deixa seu like no vídeo Deixa um comentário Deixa um comentário aqui Pro YouTube entender Que você gosta desse conteúdo Nem que seja só um pontinho Uma carinha Não faz mal Mas deixa seu comentário aqui Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo galera E um 2021 Excelente na vida de vocês E com as metas É isso aí Tchau Uuuu Tchau 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 Tchau